Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Hoje eu vim trazer para vocês uma hidratação caseira que vai acabar com ressecado do cabelo, com frizz Ela é super fácil de preparar e com materiais bem acessíveis que você já tem em casa Você não vai precisar gastar nada Aqui no canal tem mais dicas desse tipo, vou estar deixando aqui na descrição o link da playlist Para vocês conferirem mais hidratações caseiras E eu vou convidar você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificação Para quando sair vídeos novos vocês não perderem Também não se esqueça de clicar no gostei que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal Estarei deixando aqui na descrição o link do meu blog e do Instagram para vocês me seguirem por lá E eu vou mostrar para vocês como preparar a hidratação caseira e todo o passo a passo da aplicação Gente, vocês vão precisar de uma máscara de hidratação de sua preferência Eu vou adicionar aqui apenas uma colher porque é suficiente para o tamanho do meu cabelo Vou adicionar aqui duas colheres da goma, que é a famosa tapioca Ela vai ajudar a hidratar o cabelo e manter os fios bem alinhados, dando um efeito liso Vou adicionar também uma colher de soro fisiológico Ele vai ajudar a reduzir os fios e ele mantém o cabelo hidratado Então eu vou misturar bem aqui Após lavar o cabelo, eu vou aqui tirar todo o excesso da água com a toalha Agora eu vou aplicando a hidratação, mexe por mexe nos fios Eu vou deixar ela agir por 15 minutos e depois eu finalizo normalmente Você pode finalizar do seu jeito, de sua preferência Eu amei o resultado, o cabelo ficou bem hidratado, mais macio Ficou os fios bem alinhados e tirou todo o ressecado do cabelo Eu espero muito também que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei Um beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau